Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e hoje eu estou aqui com o meu amigo... Spock! Não, é Kauê. Não, no Fade, não. Para. Mas tá escrito Kauê no seu nome aí em cima. Ele me prestou a conta dele. Ah, tá. Então hoje eu vou jogar com o Spock na conta do Kauê com a skin do Spock. Confundiu, né? É, nem confuso. Mas galera, eu e o Hipocão estamos de volta em mais desafio de Noob vs Pro. Hipoc, você sabe qual é o desafio de hoje? Passagem secreta na casa da árvore. Não tem casa. Não tem casa. Não, pessoal. É passagem secreta na árvore. Só. Ah, tá. A gente se embolou, galera. Mas hoje a gente vai fazer, é isso. Desafio da passagem secreta na árvore de Noob vs passagem secreta na árvore de Pro. Então vamos lá, Pock? Vamos, lá vai usar o Microblock. Lembrando, pessoal, se vocês curtirem, não se esqueçam de escutir e de like esse vídeo. É muito importante mesmo o apoio de vocês. E na descrição vai ter o canal do Pockão. Se inscreve lá. E a playlist com todos os episódios de Noob vs Pro. São muitos episódios e você pode assistir todos eles seguidos, beleza? Então vai na descrição e comenta o que você achou do vídeo. Bora lá, Pock? Bora, desguste. Vamos começar, Pock? Como toda passagem secreta que eu faço, eu elevo o terreno do MemeCraft. Toda vez ele quer mais espaço. Exatamente. Galera, se a voz do Pockão estiver levemente metalizada, tipo um robozinho, é porque às vezes dá um problema de conexão, entendeu? Mas tá dando pra entender você perfeitamente, Pock. Obrigado. Aqui, ó, tô subindo bem, tá? Pra gente poder, galera, ter espaço pra poder fazer uma passagem secreta. Tipo assim, onde nós vamos construir, entendeu? A parte de baixo, a parte subterrânea, onde ficará o nosso tesouro da passagem secreta, Spock, essa... Beleza, terreno altão aí. Agora a gente precisa da nossa árvore. E aí, como é uma passagem secreta, não vai ser uma árvore chamativa, né, galera? Tem que ser uma árvore comunzona do MemeCraft. É porque é um meme isso. Não, não é essa que eu quero, Pock. Tem que ser a árvore perfeita. Tem que ser uma árvore um pouquinho mais alta que essa, galera. Eu quero a árvore um pouco mais alta, tá ligado? Tá ligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Vai, cresce, cresce. Aí, perfeito. Essa aqui tá ótima, galera. A gente aqui se passa por uma árvore super normalzona, tá? Aí a gente vai fazer assim. Vou abrir aqui, 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 vou abrir aqui. Beleza, pessoal. Aí, a gente pega essa madeira, ok? Coloca aqui. Aí a gente vai pegar aqui, pessoal, um pistãozinho, stick pistãozinho. Bota aqui. Ok. Vamos pegar aqui uma alavanca. Vamos pegar aqui uma redstone. Cadê a redstone? Você, beleza. Aí a gente vem aqui, xablau. E aí, a gente põe uma alavanca aqui. Perfeito, galera. Aí a gente pode botar uma grama aqui, que é por onde a gente vai sair. Tapa aqui tudo. Aqui a gente vai colocar rebaixado. Opa! Cadê? Não! Você tá pronta, né, homem? Eu esqueci aqui de manter esse buraquinho aqui, galera. Aí, vamos pegar aqui uma farmland, que é o que vai ajudar a gente. E aí, ó. Ó, 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 ó. Só que aqui eu tenho que fazer o seguinte, pessoal. Eu tenho que deixar aqui aberto. É, isso, ó. Beleza. Tá vendo, pessoal? Aqui agora, ó. Vamos tampar aqui assim. Opa! Tampa aqui. Pode tampar aqui também. E aí, aqui, a gente vai descer. E aí, a gente tem isso aqui que eu mostrei pra vocês, pessoal. Tampado. Aberto. Ok. Mas é que eu falei que tudo é a questão de distração, galera. Beleza. Porque, querendo ou não, essa parada aqui pode acabar sendo meio óbvia. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um cenário aqui pra poder distrair quem estiver andando por aqui. Sacou, pô? Ah, então você quer me enganar. Exatamente. Eu vou na base da enganação. Olha só, safadinho. Safadinha. Beleza, galera. Vamos fazer um trem bonito aqui, ó. Opa. Aqui eu vou só segurar isso. Beleza. Beleza, menino. Beleza. Como é que você tá? Galera, lembrando. Se você curtiu o vídeo, por favor, dê seu like. É muito importante, beleza? Pra ajudar nós. Tem que colocar mais like e mais vídeo a gente sorte. É isso aí, galera. É isso aí. Que aí eu vejo que vocês estão curtindo o Nubi vs Pro. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. O mais legal é a galera pegar aí nos comentários e postar uma ideia bacana pra gente fazer aqui. É isso aí, galera. Desses comentários, mais batalhas que a gente pode fazer. Tem muita ideia que dá pra fazer ainda, galera. Então, se vocês quiserem a sua ideia aqui na competição, só deixar os comentários aí. Porque eu tô sempre olhando mesmo. Beleza, galera. Aí, o que que acontece? Aqui ainda é visível, mas a gente vai distrair do seguinte jeito. Ó, a gente pode, de um lado, botar isso aqui. Beleza. Vamos plantar aqui. Plantando? É, você vai entender. Eu vou te mostrar quando você vier aqui. Quando você vier para os meus lados. Aí, aqui, a gente pode plantar. Pode ser esse. Deixa eu ver se vai atrapalhar muito, galera. Vamos ver aqui, ó. Porque se atrapalhar, tem um outro jeito. Pera. Deixa eu sair as partículas. Eu acho que tá difícil, galera. Tá bem difícil. Tá, é. Tá muito difícil. Não vai rolar esse aqui, não. Então, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar, ok? E vou plantar isso aqui, ó. Isso aqui. Esse aqui vai dar, ó. Aí fica mais fácil. Senão, também, a gente não entra na nossa base, né, galera? Pode ser difícil demais. Aí, só para mostrar para vocês, ó. Pronto. Agora dá, tá vendo? Aí, vamos terminar aqui, ó. Para a gente não precisar esperar crescer a parada. Vamos pegar aqui. Beleza. Aqui, ó. Pronto. E aí, seria assim, entendeu? E aí, ó. Tá muito mais discreto agora. Mas a gente não terminou ainda. Vamos deixar mais discreto ainda, Pock. Fazendo o seguinte. Discretinho. Bem discretinho aqui, ó. Vamos colocar aqui. A gente tá com muito espaço, não, galera? Mas tudo bem. Beleza. Pronto. Bem rápido, galera. Bem rápido. Bem simples. Como é que tá aí na sua casa aí, Pock? Vamos falar... Casa. É minha árvore. É. Sua árvore. Não sei por que eu falei casa. Por que eu falei casa? Eu não sei. Tá chique, viu? Vai ficar legal? Vai ficar legal. Tá bem no bom. Do jeito que a gente gosta. Eu vou falar uma coisa. Eu tô avisando. Hum. Não, só isso. Vou falar pra você. Você tá avisando? Como assim você tá avisando? Você vai entender. Eu tô avisando. Eu tô falando. Que medo, Pock. É. Mas... O meu tá ficando legal, Pock. O meu tá ficando legal. Parado um pouco diferenciado. É. Mas tá ficando legal. Beleza. Beleza. Fazer assim, ó. Pra ficar show de bola também, galera. Ó. Ó, 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 ó. Isso aqui tudo, galera. É pra distrair. É distração isso aqui. Pronto. Ótimo. Ótimo. Chique no último. Chique, chique, chique. Chique, chique, shakens. Beleza. Chablau. Terminei. Terminou? Não, eu ainda tenho que terminar algumas coisinhas aqui, Pock. Beleza. Aí a gente vai colocar aqui. Beleza. Aí a gente pode, sei lá, fazer uma decoração. Que a gente... A gente não quer que uma pessoa procure nada. E pensar, essa aqui é o lugar onde é que ele fica. Você tá entendendo, Pock? Não. Eu vou explicar melhor. Eu acho que a galera também deve estar entendendo muito bem, não. Mas eu vou explicar melhor, Pock. Quando a gente terminar aqui, tá? Beleza. Aí aqui a gente pode fazer assim pra poder... Deixar mais natural. Tô natural. Tô natural, vou voar essas... Entendeu? É pra deixar natural mesmo, galera, ó. É claro que aqui eu tô numa super plataforma que eu criei. Mas se fosse no Minecraft normal, o survivalzão... Eu trabalharia a naturalidade disso aqui bem mais. Ó, ele fala muito chique. É porque tem que distrair, velho. Tem que distrair, galera. Porque você não vai perceber. Tá vendo, ó? Deixa assim. É como se eu estivesse tentando deixar o terreno em si mais natural, galera. E aí pra terminar, a gente vem aqui, ó. Lembra que é pra poder distrair, né? Pra pessoa não prestar atenção onde está a nossa passagem secreta, galera. Então, ó. Tem que sabugar mais. Tá pensando só porque eu tô com o nome de baixa memória e eu vou ser distraído, é? Não, que isso, pô. De jeito nenhum. Aqui, mas o que a gente tá fazendo aqui? O que a gente tá fazendo mesmo? O que tá acontecendo? O que houve? O que aconteceu? Esse é o carro aí. Beleza. Vou botar uma aqui atrás. Pode ser. Aí a gente sabuga isso aqui também. Pra poder distrair. Beleza. Beleza, 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 beleza. Bota muito elemento, galera. Muito elemento. Beleza. Aí o que acontece, galera? Agora chegou a hora da gente fazer a parada lá embaixo. Se eu fosse fazer num survival meu, essa aqui seria uma casa de mentira. E aqui seria a casa verdadeira. Tá ligado? Aí eu faria toda uma base subterrânea aqui. Entendeu? Mas, como a gente só tá fazendo aqui pro vídeo, a gente pode só botar uma salinha aqui com algo especial. Entendeu? Tipo aqui assim, ó. Já tá bom. Já tá bom. Deixa eu ver se... Água especialzinha? Oi? Água especialzinha? Não, é. Só... Porque, tipo assim, eu se fosse fazer uma passagem secreta para o subsolo, pô, para o subterrâneo, eu ia fazer uma casa gigantesca, entendeu? E não um quartinho pequeno. Como se ele já não fizesse algo extravagante. Não, mas é que esse aqui tá de boa, pô. Que esse aqui tá de boa. Mas esse aqui eu tô fazendo só pra mostrar pra vocês mesmo possibilidades, galera. Beleza. E aqui a gente meio que... Vamos fazer o seguinte? A gente deposita o nosso tesouro, Spock. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. A gente põe aqui. Aí pega isso aqui, ó. Beleza. Podemos pegar muitos disso. Muitos disso. Muitos disso aqui também. Essa aqui não precisa pegar tanto, não. Beleza. Vou pegar isso aqui também. Tá vendo, ó? E vai sabogando aqui, galera, ó. Xablau. Xablau. É a nossa área do tesouro. Mas lembrando, galera, eu botaria uma base cabulosa aqui. Tá vendo? Mas aí agora, beleza. E ó, tá aí o nosso grande tesouro. Agora já a gente sai daqui. Pulou aqui pra fora. Dá pra sair numa boa. E vem aqui e... Chá, chá. É meio chatinho. Acostumar com isso aqui, galera. Mas... Pronto. Aí. Deu. Beleza, galera. Aí, ó. E aí é bem distraível o espaço que eu adicionei. Tanto elemento que tem muita coisa pra pessoa se distrair. E não perceber onde está a nossa passagem secreta. Então, vamos lá, pessoal. Chegou a hora da gente revelar como ficaram as passagens secretas. Pronto, Pock? Estou mais que pronto. Então, vamos lá. Três, dois, um. Virou. Meu Deus do céu. Já estou vendo passagem secreta. Ok, Pock. Vem aqui na minha de pró. Eu tô avisando. Tá vendo que eu adicionei muitos elementos, cara? Mano, vou falar pra você. Eu não faço a mínima ideia onde tem passagem aqui. Vai aí na fazendinha. Tô aqui. Não achou? Não. Melancia, melancia, melancia. Ali tem alguma coisa. Agora tenta abrir. Tenta aí. É difícil no começo, mas... Puxa. Isso. Agora você tem a passagem secreta. Nossa, mano. Pois é, cara. A ideia é você adicionar vários elementos. É por isso que eu adicionei essa casa aqui, galera. Pra que, tipo assim, o Pock, ele teve dificuldade, pra vocês verem, mas já sabendo que tinha uma passagem secreta aqui. Agora imagina alguém que não sabe que tem uma passagem secreta. Aí por isso que eu fiz essa casa, pra poder distrair. Uma pessoa vai pensar. Ah, essa aqui é a casa dele. Entendeu? Os itens dele estão aqui. Não tem uma passagem secreta. Sacou? Pensei. Mano, tem muito... Tem muito... Como chama isso? Ah, tá. Você achou que seria uma dessas que ativaria, né? Pô, vai abrir alguma coisa ali. Não, não. É. Aí você... É, isso aí é mais distração também. Mas pra vocês verem, pessoal. Mesmo o Spock sabendo que tinha uma passagem secreta aqui, ele teve dificuldade de achar. Imagina você que tá andando e não sabe que tem, tá ligado? E aí você adiciona um monte de elementos, árvore, pra tudo quanto é lado, pra você distrair a pessoa, muita grama. Bota uma casa aqui também, pra pessoa achar que não tem outra base, porque essa é a sua casa. Então, é tudo isso estratégia pra poder deixar mais escondida ainda a nossa alavanquinha. Agora, Pock, mostra a sua, meu camarada. Começa por aqui, vai, Leandro. Tá, vamos lá. Ó, é com essa aqui, ó. Tá. Não entre. É a famosa placa. Não entre. Não tem nada aqui pra você ver. Para. Eu falei para não entrar. É secreto. Para. A melhor forma de você esconder algo que é secreto é falar que é secreto. É algo muito importante lá dentro. Mano, sai daqui. É secreto. Não me viu, se viu, mentiu. É, mano. Poxa, mano, era secreto. Agora senta no troninho. Ah, mulher. Sentei no troninho. Aê. Tanto solares. Tanto solares. Ô, Pock, agora me explica uma parada, velho. Hã? Por que tem essas árvores flutuando aqui? Ah, mano. Pode usar as coisas espaçosas. Eu também queria ocupar espaço. Mano. E essa árvore maravilhosa aqui, Pock. Mano, eu tentei disfarçar aqui, ó. Para parecer que é madeira, mas não deu muito certo. Não, sério, não. Nem um pouco árvore diferenciada, tá ligado? Eu nunca vou andar por aqui. Opa, essa árvore tá diferente das outras. Ela é grossa. Tem várias madeiras diferentes. E tem essa parada aqui em cima. Sabe qual é o que eu falo? Muito bom, Pock. Mas isso aí, galera. As duas passagens secretas. Eu espero que vocês tenham gostado. Sugere mais passagens secretas aí para a gente poder tentar fazer, galera. Porque eu vejo que os Lube vs Pro de passagens secretas vocês gostam bastante. Por isso que eu tô trazendo mais, beleza? Então, sugere mais aí. E é isso aí. Eu fico por aqui. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal do Pocão. Link na descrição. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal. Falou.